Afinal, uma instituição de ensino, ela pode se recusar a renovação da minha matrícula caso eu esteja com o nome sujo no SPC e no Serasa? Não sei. No vídeo de hoje, eu vou continuar a série com dúvidas frequentes aí sobre o SPC e Serasa. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom pessoal, vamos direto ao ponto aí né. Uma instituição de ensino, ela pode recusar a renovação da minha matrícula caso eu esteja com o nome sujo? E a resposta é verdade. Escolas e faculdades podem sim recusar a renovação de matrícula por inadimplência, desde que não haja o constrangimento. Além disso, durante o ano letivo, a instituição de ensino não pode impedir o aluno de frequentar as aulas ou realizar provas. Também nem se recusar a entregar o certificado só porque o aluno está devendo aí né. Mas então é assim que funciona. Vamos para a próxima dúvida aí. O consumidor não pode ser impedido de tirar passaporte nem visto para o exterior por causa do nome sujo. Olha que beleza hein. Então tá tranquilo, dá pra viajar pelo menos. Próxima dúvida aí. Tem um prazo máximo para meu nome ficar sujo? A resposta é verdade. Existe sim um prazo máximo de 5 anos para que o CPF negativado saia dos órgãos de proteção ao crédito, a partir da data da dívida. Após esse prazo pessoal, o nome do devedor precisa ser retirado da lista de inadimplentes, ou seja, voltar a ficar com o nome limpo. Mas, depois de 5 anos, a dívida não deixa de existir e o credor ainda pode cobrá-la na justiça. Nesse caso, o devedor é obrigado a se manifestar e arcar com o pagamento. Então assim, o nome ele fica limpo, mas a dívida sempre vai existir. Vamos para a próxima dúvida aí. Outra empresa pode comprar minha dívida? A resposta é verdade. Sim, é possível. É comum que devedores recebam cartas ou ligações de outras empresas dizendo que comprarão a dívida do credor. Mas, mesmo com a cessão da dívida para outra empresa, o prazo de 5 anos a partir da data da dívida para que o CPF negativado saia dos órgãos de proteção ao crédito, continua valendo. Ou seja, o registro de inadimplência não é renovado por mais 5 anos aí, né? Então, é assim que funciona pessoal. Beleza? Tranquilo? Bom, e vamos para a última dúvida aí do vídeo, né? O banco, ele pode negar crédito depois que eu limpei meu nome? A resposta é verdade. Ele pode fazer isso sim. O credor, ele pode negar crédito ao consumidor que ficou devendo, mesmo que tenha pagado a dívida. Ou que o débito tenha caducado após 5 anos. Vale dizer pessoal, vale lembrar, consumidores que tem um score de crédito, né? Que é uma pontuação que indica a chance de você conseguir empréstimos, financiamentos e carnês no mercado com nome sujo. A pontuação de crédito cai, mas pode subir com o tempo, na medida em que o consumidor realiza pagamentos em dia novamente. Entre outras iniciativas aí, né? É como por exemplo, ele prestar dinheiro para um amigo que demora para pagar de volta. Mesmo depois que ele paga, você fica desconfiado de emprestar de novo. Mas com o tempo você retoma a confiança. Então é assim que funciona. Beleza pessoal? Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Peço que vocês também inscrevam-se aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Também conheçam o canal parceiro, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, automóveis e muito mais, conheça lá. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri